E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste, de último dia na terra Hoje nós vamos estar invadindo aqui a floresta de Carvalho nível 3, a mais boladona pela primeira vez aqui nessa conta Começando do zero, beleza? E muitos estão me perguntando, Tubar, cadê essa conta principal? Amanhã eu vou trazer um vídeo aí Amanhã não, amanhã eu vou trazer um vídeo invadindo a delegacia com ela, beleza? A minha conta tá normal, tá? É que eu tô focado nessa daqui que eu quero levar pro level máximo Então, nada mais justo que a gente chegar aqui nessa brincadeira aqui e vamos com tudo aqui, galera Bota o like de vocês aí e eu conto muito com apoio aí, tá? O YouTube não tá levando meu vídeo pra galera, a galera também tá desistindo do canal Mas vamos que vamos aqui que Tubarão é carne de pescoço e não desiste nunca Quem tá fechadão com Tubarão coloca hashtag fechadão, beleza? Vamos lá, vamos lá que a brincadeira aqui não é suave, a brincadeira aqui é a Vera Vou mostrar minha estratégia aqui pra quem tá começando o jogo Segue essa estratégia aqui que serve em qualquer mapa, beleza? Tanto na pedreira quanto na floresta Vamos lá rapidão aqui, né? Pô, bateu um sono aqui que tá tarde pra caraca Vocês não fazem ideia o horário que eu gravo, cara Já vai dar meia-noite aqui, entendeu? Vou tá trazendo vídeo pra vocês aí, ó Chegamos com o nosso cachorro aí, ó Olha isso, galera Tô com uma tela diferente aqui, mano Com a tela ficou meio alta pra gente aqui Mas vamos lá, no miudinho aqui, ó, no sapatinho, ó Toro de carvalho aqui a gente não vai perdoar não, tá? Só quando vier esses verdinhos assim O problema, galera, que é o seguinte Beleza, arrancou ali O cucurucu dele ali, ó Toro de carvalho é importante O problema é que eles podem vir cuspindo Porque geralmente dá uma pancada a mais, tá, galera? Dá uma pancada a mais Essa é a estratégia aqui pra gente poder farmar aqui de boa Aqui nas laterais aqui, ó E vamos lá, vamos lá Que a cobra vai fumar aqui Tubarão tá como? A melhor estratégia Eu vou tá mostrando pra vocês aqui De como farmar muita tora de carvalho, beleza? A estratégia que o tuba usa aqui Pra farmar muita tora de carvalho, beleza? Então vamos lá Conto com o apoio de vocês aí Brota o like aí Sei que tem muita gente que não tá Não sabe farmar, entendeu? Esse daqui serve até pra quem não tem moto, beleza? Ah, isso é ruim, ó Tá vendo? Gastei o machado de ferro ali à toa Até quem não tem moto serve, tá? Pra ir na floresta nível 3 Claro, galera É mais complicado É mais complicado Mas vamos lá, ó Tá vendo o verdinho ali, ó Beleza, show Sapeca aqui, ó Show O nosso cachorro bate muito doído nele, mano Bate muito doído Não, corda não quero Beleza, show de bola Sempre aqui nas beiradinhas, tá? Vamos farmar muita coisa aqui Não vamos invadir, tá, galera? Não vamos invadir essa floresta aqui Não vale a pena, beleza? Pega aí, ó Má história de carvalho Aquela lá do meio lá Não sei se a gente vai lá Se a gente deixa O detalhe é você pegar nas beiradinhas, tá, galera? Que dá tempo de você... Olha isso Aquela está muito na meiuca, cara Aquela está muito na meiuca lá Não dá pra gente ir lá Vamos deixar passar Beleza? Essa é a estratégia aí E vamos que vamos, tá? Vamos que vamos que aqui Olha isso, cara Raca, moleque Eu quero desbloquear logo a... Aquela... Opa Chega pra cá Caraca, cadê os zumbis dessa parada aqui? Ó, veio um aqui, ó Show Beleza, beleza Os zumbis, caraca Os zumbis estão todos lá pra dentro, galera Quem é esse? É o gordão Esse gordão, infelizmente A gente vai cair na porrada com ele, tá? Infelizmente De cair na porrada com ele aí Show Beleza, beleza Vamos ver o que ele tem aí pra gente Esse pano aqui é bom Vamos pegar tudo aí Quanto tem já? 16 tábuas de... É... Toro de carvalho Ó, aqui Na beiradinha, ó Molezinha Show de bola Vamos que vamos Que aqui é... Tubarão a lenda Galera Fecha com o tubarão Não sei porque vocês não estão botando like, cara Brota o like aí Vamos pegar essa frutinha aqui Que vai ajudar pra gente, tá? A gente não vai farmar muito lá pra dentro Vamos lá Até a gente chegar na nossa moto, tá, galera? Pega isso aqui Que a gente vai comendo, né? Vai comendo no caminho Ó, outra tora de carvalho aqui pra gente aqui, ó E vamos lá Vamos que vamos Veio verdinho aí, ó Show Já era Capotou Pega aí, ó Já foi embora o machado, tá? O problema aqui é machado de ferro, beleza? Da onde surgiu esse puto? Na hora que ele ia cuspir Ha, ha Nosso dog tá sinistro Tá juntinho com a gente, cara Tá juntinho mesmo, beleza? Vamos deixar aquele zumbi lá, ó Não quero atrair Não quero gastar arma Beleza? Ó, ó Aquele gordão já viu a gente Não tem jeito Já viu a gente aí, ó Beleza, show Beleza Pega ele, pega ele Boa, garoto Boa, boa Vamos lá Quebra essa daqui Show de bola Sempre pelas beiradas Segue essa estratégia aqui Que você tem Principalmente você que tem moto Vai farmar muito Estamos indo em busca aqui, ó De nível máximo, tá? Estamos no nível 98 aí Já complica, né? Será que a gente consegue chegar no nível máximo, mano? Caraca, duas contas no nível máximo É carne de pescoço, mano Aí é top demais Top mesmo, valeu? Show Show de bola Olha isso Tem um candango ali Olha quanta tora de carvalho A gente vai farmar aqui, galera Olha isso Vamos pegar nossa moto aqui E agora o que a gente vai fazer? Vamos pra nível 2 Entendeu? Essa é a grande estratégia da parada aí Vamos pra nível 2 aqui E vamos que vamos, tá? Você tem que ficar Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá De bobeira em casa Deixa o boneco ir Quando acabar sua energia, entendeu? Essa é a estratégia do jogo, tá? Vamos fechar aqui Mais um vendedorzinho Pra gente pegar, né? Olha isso aqui, ó Vamos comer aqui Show de bola Vamos comer essa lata aqui, ó Beleza 48, 91 Olha isso 26 toras de carvalho Aí vocês Porra, turma Como é que tu consegue evoluir o trabalho? Como é que tu consegue evoluir o trabalho tão rápido? Eu não consigo É isso aí, cara É jogando Entendeu? Olha aí 5 minutinhos Eu farmei 26 toras de carvalho Entendeu? Vou deixar o dia todo Eu vou encher o pote aqui de toras de carvalho Vou fazer mais machadinho Vou voltar Entendeu? Aí bota lá pra fazer na bancada lá Fazer a nossa história de... Nossa história de carvalho, entendeu? Essa é a estratégia, galera Essa é a estratégia aqui Entendeu? Tem que se ligar Na rebeiradinha, ó Na rebeiradinha Segue a estratégia do tubarão Divulga pro amigo de vocês Entendeu? Não esconde nada de ninguém, não Olha isso aí, ó Beleza, ó Pega ele aí, ó Duas aí, ó Tá vendo aqui a tora de carvalho aqui, ó? Ó, vamos no miudinho aqui, ó É porque aquele puto veio pra cá Tá? Os verdinhos estão vindo mais pra cá do que lá, ó Vamos lá, ó Aqui, ó Vamos quebrar essa tora de carvalho aqui, ó Ó lá, o gordão não vai nem ver a gente, ó Vamos lá Daqui a pouco o que eu vou fazer? Até a machadinha acabar Eu vou pra nível 3 Entendeu? Essa é a estratégia Sempre pela beiradinha Não precisa pegar as caixas Tá? As caixas você pega Uma hora que você pôr, não Agora eu vou focar em caixa Entendeu? Aí sim Aí você pôr Vai numa Vai numa mais fácil, tá, galera? Vai numa mais fácil Infelizmente aqui Eu chamei a atenção dos caras aí Entendeu? Chamei a atenção deles Não deu certo aí, ó Show Já era Pegamos um pendrive aí Bom Olha isso Pega aqui, ó A nível 2 Você consegue invadir um pouquinho mais pra lá, tá? Relaxa e vai de boa ali, ó Pena que pôr Tem que quebrar muito isso aqui, cara Ó Pega esse cogumelozinho aí, ó Verdinho aí, ó Outro verdinho aí, ó Beleza, show Claro, galera Eu tenho uma vantagem Tenho moto, pá, não sei o que lá Beleza Isso aí Tenho cachorro, pá, não sei o que lá Mas vocês conseguem, cara Vai na floresta Você não tem moto? Vai na floresta, pô Já dei várias dicas de vídeo assim, pô Tem outros youtubers também que já deu várias dicas aí Entendeu? Então dá pra você evoluir Mas tem que jogar, cara Tem que focar Entendeu? Foca que vai longe Beleza? A katana é muito rápida, cara Pra bater a katana Não é brincadeira não Ela é muito violenta, cara Muito violenta mesmo Mas vamos lá, vamos lá Buscando o nível máximo Show de bola Cadê? Quando chegar na moto, pá Você marca de onde você parou Entendeu? Olha isso, ó Meu outro verdinho aqui, ó Vamos pegar ele aí, ó Show Meu outro verdinho Caraca, os verdinhos vieram mais do que na... Na outra Entendeu? Olha isso aqui Só na beirada, ó Caraca É muito top Muito fácil, galera Quebrou, hein Acho que só tô com um só Tô com dois Tô com dois, não É, tô com dois, galera Tô com dois aí Tá vendo aí, ó Tem dois ainda Olha quanta tora de carvalho eu vou farmar, galera Olha quanta tora de carvalho eu vou farmar, beleza? Eu vou chegar até na floresta Vou de novo na 3 Lá pra vocês verem, beleza? Isso aqui, quem tem moto faz a fé Quem tem moto e não evolui a base Nível 3 Porra, desculpa, galera Desculpa, você não joga a Vera Entendeu? Você não, pro play Entendeu? O cara que não... Opa Defesa de Lula Que porra é essa, mano? Ó Outra tora de carvalho Cadê a nossa moto? Cadê a nossa moto? Cadê a nossa moto? Nossa moto aqui Dá pra invadir ali Mas eu não vou Eu não quero perder arma Não quero, porra Olha isso, galera 42 toras de carvalho Faz as contas aí Quantas É... Tábua de carvalho a gente consegue Tá aí a explicação do tubo aí Pra evoluir a base rápido Aí você vem pra cá, ó Clicou aqui, ó Bota... Bota um andar Ou bota um correr Acabou a energia Deixa andando É 13 minutos 14 minutos Dá pra fazer um montão de coisa Até você voltar lá Entendeu? Isso aqui é dica pra iniciante Dica pra quem é mediano Dica pra quem é pro play Entendeu? Às vezes o cara tem preguiça de farmar E não consegue evoluir a base Entendeu? Faz as invasões É a dica Eu não sei nem se tem gente Vendo o vídeo aqui ainda Tá, olha, ó Vamos pegar só mais um aqui na beiradinha Tá? Aí a gente pega e encerra nosso vídeo aqui, ó Ó, aqui, ó Na beiradinha, ó Beleza? Então, galera É isso daí Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui Fui Tabii Tchau Tchau